A visita do governador paulista Geraldo Alckmin à Santa Catarina no último final de semana acabou reunindo políticos e dirigentes partidários praticamente de A a C. Jorge Bornausen, ex-governador, ex-senador, ex-ministro, hoje sem filiação partidária, Paulo Bornausen, do PSB, Jorginho Melo, do PR, Mauro Mariani, Dário Berga e Eduardo Moreira, do PMDB, Esperidão e Ângela Min, do PP progressista, além evidentemente dos tucanos e de outros representantes partidários. Foi uma demonstração de força de que efetivamente Alckmin é bem visto em Santa Catarina. Ele que em 2006, na reeleição de Lula, perdeu no primeiro turno, mas ganhou por 500 mil no segundo. E de lá para cá, o PSDB se deu muito bem no Estado. Ganhou com o Serra em 2010 e deu de goleada em 2014 com o Aécio Neves. Mas, de qualquer maneira, não vimos ninguém do PT e do satélite à esquerda vinculado aos petistas, o que é natural, e ninguém do PSD de Raimundo Colombo e Gelson Merizio. Numa clara sinalização, ó, temos conversado com o Alckmin, vemos a sua alternativa como viável e com simpatia, mas tudo vai depender da composição aqui no Estado, na realidade regional. Portanto, ainda há muita negociação e articulação pela frente.